Canção Nova sorrindo pra vida, 8 horas e 2 minutinhos aqui no reloginho da Central de Jornalismo Canção Nova. Bom dia, bom dia pra você que tá ao vivo com a gente. Olha, sexta-feira, gente, e de carnaval, né? Vamos pedir a graça de Deus sobre nós. No dia de hoje, nós começamos aqui o nosso acampamento Vem Louvar na Canção Nova. Tradicional, né? Nosso querido pai, fundador Monsenhor Jonas, pioneiro em realizar retiros durante esse tempo de carnaval. Retiros espirituais, né? Retiros de encontros com Deus. E a gente segue esse legado realizando aqui em Cachoeira Paulista esse evento. Tem muita gente querida, daqui a pouquinho a gente vai trazendo mais informações pra vocês. Mas eu vou dando bom dia aqui pra nossa equipe, por trás das câmeras. Câmera 1, câmera 2, câmera 3 aqui, né? Uma galera linda. Vou mandar um abraço aqui do Celso Laurindo, vai representar hoje essa equipe toda por trás das câmeras. Inclusive, Celso me contou que esteve ali na casa do Pio ontem, o nosso cinegrafista, né? Que vocês rezaram muito por ele. Eu quero mandar um abraço carinhoso pra você, Pio, que tá nos acompanhando aqui do lado. De Cachoeira, na cidade de Lorena, a terra do sapo, né? Então, nosso querido amigo, inclusive, graças a Deus, né? Cada dia ele vai aí melhorando, mas vai acompanhando a Canção Nova todos os dias. É a sua companheira, né, meu amigo? E nós temos saudade de você e pedimos que a graça de Deus recaia sobre você, sua irmã, sua família, tá bom? E, inclusive, também já mando um abraço pro Ronaldão, outro amigo nosso que vocês rezaram, nosso cinegrafista também. Só que na área ali da videografia, né? O Ronaldão também antigo de casa, melhorando a cada dia. Isso é bom, né? Começamos com boas notícias. Hoje também vou começando Sorrindo pra Vida, mandando abraço pra todos os aniversariantes. Ouvindo a Rádio Canção Nova, hoje cedo, eu ouvi o Oswaldo contando. Tem mais de 10 aniversariantes hoje aqui na Fundação João Paulo II, hein, gente? Tem no Instituto, tem no Posto Médico, tem várias pessoas queridas, mas hoje eu vou mandar um abraço pra quem trabalha no Sistema Canção Nova de Comunicação com a gente, que é o Flávio Crepaldi, que tá fazendo aniversário hoje, né? Ele que cuida da plataforma CN+. Flávio, Deus abençoe. Pra você conhecer um pouquinho, o Flávio, vou revelar o segredo dele, né? Vocês lembram, vocês que são da época do Padre Léo, acompanhando a tenda do Senhor, o Flávio começou aqui como o boneco Miramar. É o Miramar, é o eterno Miramar, Flávio. Contei aqui, a gente morre de saudade. Hoje o boneco tá lá no Museu do Padre Léo, mas no coração da gente, né? Quanta gente o Padre Léo levou pra Deus, conversando, aquela conversa boa, né? Flávio, Deus abençoe vocês. Estamos juntos no Sonho Indo Pra Vida. Tiago Tomé já chegou. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Falando em Padre Léo, nós estamos de É Preciso Deixar Rastros de Deus, ó. O etocleto... É mesmo, vocês são... O sapo, ó. Tô com o etocleto na cabeça. Nossa, misturou tudo hoje. Mas eu, o sapo, ó. Daqui a pouco você vai ver a Valdênia também, tá na versão feminina ali, mas não é desse tom. Agora que eu reparei que vocês estavam todos iguais. Todos nós. Todos nós. Estou no tom, os semitons. É a camiseta... Só não pode semitonar também, né, Sábio? Nem tocando, nem cantando. Pra quem está pela rádio, né? A gente conta, o sapo e o Tiago estão com a camiseta da frase É Preciso Deixar Rastros de Deus por onde passamos. E com quem convivemos? É uma frase do Padre Léo, né? O nosso querido servo de Deus da comunidade de Betânia, que a gente estava falando aqui. Eles estão na versão clarinha, né? Não sei que cor. A Val daqui a pouco fala disso, que cor é com ela. Eu sou meio daltônica. Bom dia, maestro. Maravilha, maravilhoso. Nem eu também sei que cor que é. É isso aí. É um bege. É isso aí. Então, além do... Peraí que eu vou entrar na loja. A canção nova não vem louvar o carnaval. É na canção nova. Um carnaval de alegria, sem bebida, sem violência, sem nada. E amanhã nós estaremos aí, a canção nova, em Cubatão, na paróquia São Francisco de Assis, a partir das 14 horas, em Cubatão. Então, eu, a Salete e o Tito da comunidade, canção nova. Eu vou lá também, na quarta-feira, dia 13. Vai estar na quarta-feira, dia 13? Então, aí, quarta-feira vai ser Tiago também. Cubatão. De repente, eu posso até ficar lá te esperar. Já fica lá, sapo. É isso aí. Um abraço para o pessoal que está organizando eventos pelo Brasil, afora, né? No início do programa, eu estava aqui divulgando o nosso Vem Louvar. Inclusive, vou recebendo aqui um dos pregadores. Você pode vir para a Cachoeira Paulista, vai encontrar. É a pregação do sábado, Márcio? Bom dia. Sábado, a primeira pregação da manhã. Às 9h15. 9h15 já. 9h15 já é amanhã, já é amanhã. Sorrindo para a vida amanhã. Nossa, Márcio, é verdade. Deus te abençoe, viu? Amém. Abençoe a todos nós. Esse momento de alegria, né? A gente aproveita essa oportunidade de festividade para realmente louvar o Senhor. Nós sabemos que o tempo da quaresma, ele pede um recolhimento da nossa parte, para que nós possamos entrar em nós mesmos, né? Para que possamos encontrar com Deus na intimidade ali, daquele deserto que nós fazemos com Jesus. E como a gente sabe que vai entrar num tempo de recolhimento, o tempo que antecede, que é esse tempo do carnaval, nós procuramos nos alegrar, nós festejamos a vida, nós festejamos também nos alimentando, vamos entrar num tempo de penitência, muita gente vai se abster de carne, tem gente que se abstenha a quaresma inteira, mas todos nós fazemos isso na sexta-feira pelo menos, não é? Então muitos aproveitam para poder comer uma carninha, fazer um churrasquinho, né? E aqui na Canção Nova nós aproveitamos para louvar a Deus, para agradecer o dom da vida, para celebrar em família, para ter uma alegria que se renova de dia para dia e que não passa. Eu costumo dizer que é uma alegria que não deixa a ressaca na quarta-feira de cinzas, não é? Porque tem muita gente que às vezes vive o carnaval de uma maneira que quando chega a quarta-feira de cinzas está preocupado, atormentado, amargurado, destruído, não é? Que não seja assim conosco. Então venha para participar conosco desse acampamento de oração, desse vem louvar o Senhor, porque a Canção Nova está de braços abertos esperando você. E olha, já ponho aqui à sua disposição a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 5, versículos do 21 ao 26, anote aí por favor, Mateus 5, versículos do 21 ao 26, toma nota, já já a gente volta nesta palavra e quem vem para o acampamento de oração que vai acontecer, começando já hoje, amanhã depois da pregação, se você quiser, a gente se encontra, não é? A pregação vai terminar ali por volta das 10h15, 10h30, a gente se encontra para um abraço, para tirar uma foto, para estarmos juntos, para trocar uma palavrinha, você é muito bem-vindo. Coisa boa, hein gente? Seguinte, talvez você tenha recebido mais de uma vez esse convite para vir, para o acampamento de carnaval aqui na Canção Nova, o Vem Louvar, e não esteja atento, né? Deus está te avisando aí, nós estamos dando, e há tantas dioceses do Brasil, dando oportunidade de um evento onde você vai ter um tempo especial fora dos perigos deste mundo, né? Porque eu digo, é disso que o Márcio falou, né? De bebida, o Sapo também lembrou, é, gente, é muito sério, né? Vamos parar um pouquinho até para respirar e pensar, são as nossas famílias, né? Nossos filhos, então se você pode escolher, e você pode escolher, faça uma boa escolha nesses dias de feriado. Ontem o Fagner até começou um comparativo usando as palavras do Padre Jonas, que muitas pessoas perguntavam assim, mas Padre Jonas, o que que tem de mais eu ir viver, pular um carnaval, se eu vou com reta intenção, se eu não tenho a intenção de fazer nada demais, de cometer nenhum tipo de erro, de pecado? Aí o Padre Jonas dava a seguinte comparação, ele falou, olha, quando você anda por uma estrada de barro, elameada, ainda que você não se atire nas poças, você sai dali todo respingado. Então a gente tem que também ter cuidado com os lugares que a gente frequenta, onde a gente vai, porque às vezes a gente não tem realmente a intenção de fazer nada de errado, mas tem coisas que entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos e marcam o nosso coração. Então quem quer viver de uma maneira santa, agradável a Deus, viva de uma maneira santa e agradável a Deus, não é? É isso mesmo, ó Val, vem louvar o Senhor, bom dia! Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia! Certo! Olha só, todo mundo na expectativa do nosso Vem Louvar. Padre Jonas, ele queria tanto fazer essa desassociação, por muito tempo nós usamos esse nome, né? Ah, eu retiro de carnaval, acampamento de carnaval, mas houve uma época que ele, justamente para as pessoas não, de maneira nenhuma, confundir, ele dizia, não vamos mais falar acampamento de carnaval. É, o acampamento Vem Louvar. Para que, de fato, as pessoas, Márcio, não corressem esse risco de achar, que tem lugares que você pensa assim, não, dá para eu ir, eu vou com reta intenção, dá para eu ficar, mas, geralmente, principalmente em um ambiente como o de carnaval, dificilmente a gente sai de lá sem se sujar, né? Mesmo que esteja com reta intenção. Verdade. Então, há ambientes que não dá mesmo para a gente estar ali, mesmo que o nosso coração esteja com a reta intenção. São as escolhas que a gente vai fazendo na vida, né? São as escolhas e consequências. Olha, eu sei que tem muita gente que escolheu participar aqui da Canção Nova, do nosso acampamento, mais uma vez, gente, eu estou com tanta expectativa e com tanta fé em Deus nos nossos eventos, perdão, que eu estou convidando todo mundo para vir participar. Legal. Venham estar conosco, se você não pode, não vem louvar, no outro fim de semana tem avivamento, tem muitas atividades, né? Um ano já tem e no outro tem e a gente só está começando o ano. Então, se programa e se organize, venha estar na Canção Nova. Existe uma graça de Deus aqui, neste lugar. A graça de Deus, porque Deus está aqui. Então, venha, se organize. Se você pode, venha estar conosco. Deus espera por você. Ô, Val, deixa o, ah lá, está na tela, eventos.cancionova.com, você verifica a programação. Padre Marcelo vem, já falei do Márcio, ontem estava contando, né? Padre Roger e Luiz vai estar com a gente, Ironis Pudaro, Irmã Zélia, Diácono, Nelsinho. Carnaval vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Espírito Santo de Deus. Eu abroço você que já está participando conosco. Quem está aqui participando através do TV Canção Nova ao vivo, sabe que este é o nosso canal no YouTube, onde tem a programação ao vivo da TV Canção Nova. Temos outros canais, tem o Canção Nova Play, tem o Canção Nova Oficial, temos outros onde você consegue estar acompanhando a programação da Canção Nova. Mas ao vivo é no arroba TV Canção Nova lá no YouTube. Participe também no chat, reze conosco, deixe seu testemunho, seu pedido de oração. Quem está participando lá no Instagram? Já chegou você? A gente te espera. Daqui a pouquinho eu vi que a Lu hoje fez um videozinho caprichado, já está postando ali para você. Para você curtir, compartilhar, marcar teus amigos, arroba Sorrindo para a Vida CN. Por favor, siga-nos. Se você ainda não está nos seguindo, deixe lá a sua participação também, porque dessa forma, neste ambiente, nós também vamos santificando essas realidades, tá bom? O ambiente do Instagram também é um ambiente que, se a gente não tomar cuidado, a gente sai de lá meio sujo, né? Mas a gente tem todas essas realidades. Tem muita coisa boa também. Exatamente, todas essas realidades santas, para que a gente possa se santificar e santificar a outros. Então marque seus amigos, compartilhe para que as pessoas façam essa experiência com Deus. E no e-mail eu também te espero. Ah, é o Sorrindo para a Vida, arroba cancionova.com Sorrindo para a Vida, arroba cancionova.com Este é o nosso e-mail. Já estou aguardando você. Participe deixando também o seu testemunho que Deus tem feito aí na sua vida, na sua casa. Compartilhe conosco, tá bom? Eu abraço com todo carinho, Paula, a dona Helena Ferreira. Dona Helena, uma abração bem apertada, bem cheia de amor para a senhora. Ela é do Rio Grande do Norte. Ela encontrou com o padre William. O padre William esteve lá. O padre William disse que ela o abraçou e pediu assim, por favor, entregue esse bilhete nas mãos da Valdênia. Ela mesma escreveu a letrinha dela. Vou mostrar para vocês. Ela disse assim, olha, envia esta pequena ajuda para a canção nova. Eu amo todos vocês. Peço oração para minha família, filhos e netas. Tenho muita vontade de conhecer a canção nova. A letrinha da dona Helena, gente, são os fofuristas da melhor idade que estão sempre também acompanhando, ensinando aí a família a acompanhar. Deixou aqui para o padre William e entregou direitinho, dona Helena. E eu vou deixar lá no Clube da Evangelização a doação que a senhora fez. Me uno aqui também a Terezinha Aguiar. A Terezinha, ela é de cidade de Santa Branca, São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Ela também escreveu, ela disse assim, olha, escreva em nome da minha mãe. Ela é sócia contribuinte. Todos os meses, ouve a canção nova. Todos os dias, ela tem muita fé. Hoje, ela está com 92 anos. Não enxerga, não consegue andar, mas ela tem um amor imenso pela canção nova. Deus abençoe a todos vocês. Peço que rezem por ela, porque ela tem ainda muitas dores nas pernas. Ela foi contando aqui as realidades da mamãe dela. E ela deixou através de uma irmã nossa de comunidade, a Ana, que trabalha lá na Secretaria Geral. Recebi ontem lá em casa e trago com todo carinho um abraço para a dona Terezinha Aguiar. Deus abençoe a filha dela, que também deixou para nós. A gente está começando. Começando a mãozinha com o meu café. Eu não derrubei, né, Tiago? Dessa vez, não. Não derrubei café na Bíblia do Tiago. Só dei uma risadinha, quase. Quase foi. Já vou devolver a palavra aqui para a Paula e depois eu volto para trazer o testemunho da graça de Deus. Inclusive, a sua participação. Mas a minha camiseta, é preciso deixar rastros de Deus, né? Praze do Padre Léo. A minha é o tom azul. A dos meninos, se você olhar lá no site, é off-white, ok? É, eu olhei lá. E o Tiago também está de off-white. Off-white. Essas duas verificações. É um creme. É um bege. Os mais antigos dizem creme. Não, respeito com o sapo. Respeito com o sapo, não é antigo. E aí, nós modernos, dizemos off-white. Off-white. Nós somos brasileiros, a gente fala creme. Gente, obrigada. Viu o Loja Canção Nova, onde eu trabalho? Tem crema, né? Vocês que criam esses nomes maravilhosos. E americanos pra gente. Muito obrigada. Mas o da Val é que cor? Azul. É o azul. Mas aí não tem um azul, azul ou alguma coisa. Não, ele é só azul. E o meu é azul marinho. O seu é marinho. Inclusive, eu olhei hoje lá na loja, tem todas as grades de tamanho dessa camiseta aqui de Nossa Senhora Aparecida, que eu estou. Ah, que legal. Tanto a camiseta quanto a baby look, né? Todo tamanho, você quer dizer? É, eu e a Val, esses dias, estávamos com uma baby look, aquela que a gente lançou na loja, em tudo dai graças. E ela, alguns tamanhos, elas foram vendendo, sabe, Marcia? Aí o pessoal estava perguntando pra gente, quando é que vai repor? Olha, você pode colocar ali, olha, me avise quando estiver no estoque, porque tem essa logística. Acabou, a nossa equipe corre pra colocar de volta, né? Então, essa camiseta, a camiseta do Sapo, do Tiago e da Val, estão disponíveis na loja em todas as grades de tamanho hoje, tá bom? Isso aí. Marcia, seguinte, Val. Oiê. Eu já consegui o meu autógrafo do meu livro, gente. Ah! Eu consegui. Pra você que está em casa, 40 dias na presença do Senhor, eu fiquei feliz, porque eu também vou fazer aqui. Foi o Márcio, ou foi o Divaldo, ou foi o Josemar? Porque quando o Márcio dá uma demorada, eu falo, gente, se quiser pode esperar o Márcio. Qualquer coisa, tem os meninos aqui. Aqui na porta? Não, foi o Márcio, ó. Ontem mesmo eu falei, Márcio, dá um autógrafo aí pra mim. Quero agradecer, Márcio, o carinho. Mas pra dizer que nós estamos muito felizes com esse método que nós vamos ter, né? Um guia mesmo durante os 40 dias da quaresma. É tão importante. E nós vamos fazer juntos, né? Vamos. Vamos fazer essa caminhada juntos durante esse tempo da quaresma. Mas o que nós vamos viver ali é pra vida, gente. São ensinamentos que vêm para construir a nossa vida. Então, eu já disse outra vez, e agora reafirmo isso pra você, muitos vão voltar a esse livro inúmeras vezes depois da quaresma. Eu nem duvido que alguns, ao terminar a quaresma, já comecem de novo, porque são ensinamentos muito ricos que transformam o nosso relacionamento com Deus e transformam a nossa vida, de uma maneira concreta, a nossa vida com as pessoas. E como nós vamos estar fazendo aqui no Sorrindo Pra Vida também, a vivência dessa espiritualidade. Vamos dizer pra você a página, vamos fazer ali pra você a citação. Vamos trazer o trecho daquela leitura, nós vamos trazer o propósito daquele dia. Eu não tenho dúvidas de que todos nós vamos querer. Então, adquira o seu hoje. Por que hoje? Pra ele chegar e você acompanhar desde o início. Aí pode ser que alguém fique aflito, pensando assim, ah, eu estou convencendo alguém da minha família pra poder adquirir, mas a pessoa não se decide, mas eu sei que depois, ela indecisa, depois ela vai querer, mas a gente já vai ter começado. Olha, da altura em que ela se decidir e começar, vai fazer bem pra ela e nada dos dias anteriores ficará perdido, porque ela pode voltar a essas páginas na altura em que ela quiser. Mas já que nós estamos acertando aqui de fazer juntos, por que não ter o livro em mãos já no primeiro dia? Você concorda? Faça o seu pedido hoje pra que a canção nova faça chegar até você. Eu disse aqui daquela minha amiga que fez o pedido, primeiro ela fez o pedido, abriu no WhatsApp pra quem queria, 175 pessoas pediram. Na primeira, né? Na primeira. E ela não é porta a porta, viu? Você que é evangelizador porta a porta, escute só isso. Aí chegou o pedido, os retardatários já entraram em contato. Olha, eu fiquei de fora, eu quero também. Ela pediu mais 40. E agora, de manhã, ela me passou um WhatsApp, beijo pra você, Lucita, querida. Passou um WhatsApp pedindo, Márcio, dá uma forcinha aí que eu estou pedindo mais 20 pra poder chegar pra gente. Então, 175 com mais 40, 215 com mais 20, 235. Quase 250 livros, uma pessoa. Nossa! Que maravilha! Você entendeu? Não, é um movimento muito bonito. Nós queremos viver essa quaresma, não só de uma maneira santa, mas de uma maneira transformadora, restauradora, porque na Páscoa nós queremos explodir numa vida nova. E nós podemos fazer um propósito assim, olha, por exemplo, em casa, lá em casa sou eu e mais quatro. Dá de presente. Chega e fala assim, olha, nós vamos entrar na quaresma agora. Você não quer fazer, não? Ó, tá aqui o livro de presente pra você. É uma meditação por dia. A pessoa já fala, nossa, não é um livro inteiro, né? Tem gente que não gosta de ler, né? Já tem preguiça. Mas aí você fala, não. Você pode viver com a gente um dia, né? A quaresma por dia, né? Um dia cada vez ali do capítulo do livro que o Márcio deixou pra gente. E olha, tenho certeza que o ar aí na sua casa vai mudar. Ô Tiago, ontem eu medi, e até disse aqui, foram cinco minutos rezando, lendo a palavra de Deus, lendo a meditação que tá aqui, o aprofundamento nas verdades da fé, mais o tempo de oração, e a leitura do propósito do dia, cinco minutos e vinte e cinco segundos. Não é nada, gente, no tempo da gente. Nada. Mas é a direção para o seu dia que virá transformar. E o gostoso de ter o livro, é porque você pode fazer isso aqui, ó. Eu não sei... Grifar! Eu não sei ler sem fazer isso com os meus livros. É o método do Monsenhor Jonas. Inclusive, eu vi um pedagogo, ele dizendo isso, que a gente não aprende se a gente não escrever, se a gente não arriscar, se a gente não marcar. Ah, eu digito. Se você digitar, o seu celular aprende, o seu computador aprende, mas você não aprende. A gente precisa escrever. E as bordas aqui, ó, as margens, é para você fazer as suas anotações, os seus grifos, e depois você voltar e retomar aquilo que Deus te inspirou. Que maravilha! Endereço? Endereço, loja.cansaonova.com ou ligue 12-3186-2600. Já aproveite, né? Que daí, se for no valor acima de 150 reais, tem frete, né, Val? Exatamente! Tem frete. Frete grátis para você a partir de 150 reais. E a gente ainda dá um super brinde para você que está adquirindo os nossos materiais de evangelização. E é para todo o Brasil esse valor. Então aproveite, corra lá, loja.cansaonova.com Adquira nossos materiais de evangelização que vão fazer toda a diferença na sua vida. Inclusive, quero fazer sugestões aqui. Vou mostrar fotinho, já trago testemunho, tá, gente? Mas é porque, para começar o dia sorrindo para a vida, primeiro, esse aqui é o Bernardo. Mamãe foi esperta. E falou assim, ele está com dois meses, pelo menos na ocasião que ela mandou aqui o e-mail, dois meses e 17 dias. A delícia! E está com o bode, ai, deixa eu tirar aqui da luz, da medalha das duas cruzes, olha. Nossa, gente. Coisa mais linda, né? Volta aqui para mim, diretor, que eu vou mostrar outro para vocês, que é o Noah. A tia, o Noah, gente. Cadê? Já está naquela fase, já está sentando, assim, ó. Está complicado. Já está com o bode branco da medalha das duas cruzes. Uma overdose de charme. Não é? Sorrindo para a vida. Ah, assim que coisa mais... Assim todo mundo sorri para a vida, depois desse close, né? Olha ela. Coisa mais linda. Obrigada às mamães, que vão enviando as fotinhos, as titias. E a mãe do Noah, ela falou assim, eu agradeço a Jesus, porque eu descobri uma evangelizadora porta a porta. E eu já passo o pedido, já antecipo muitas coisas. Só digo para ela assim, compra para mim, por gentileza, tal coisa. E aí, a evangelizadora porta a porta já se incumbe de fazer o pedido para ela. Então, já virou uma praticidade para a vida dela também. Um abraço, viu? Continue enviando para nós. E, é claro, deixe também seu pedido de oração. Já vi aqui vários pedidos de oração. Renova esse compromisso da gente rezar por você. pelas suas intenções. Pode contar conosco. Estamos aqui rezando por você. Rezando também pela sua causa. E aqui, quero trazer testemunho da graça de Deus, nosso Senhor, que está realizando grandes coisas em nosso meio. Por mais que aparentemente pareça simples. Vou trazer hoje o testemunho dessa nossa irmã. Ela disse assim, Val, bom dia. Gostaria que você não me identificasse. Mas eu sou aqui do estado de São Paulo. Foram muitas graças alcançadas. Mas eu vou falar de uma. Depois eu mando as outras. Prometo. Mas eu gostaria de dizer que eu comecei a assistir o Sorrindo para a Vida, onde eu passei por momentos muito difíceis. Eu estava com muitas dívidas. Mas muitas dívidas mesmo. Uma delas, eu tive que refinanciar o meu apartamento, que já estava até quitado. Passei por momentos de provação e de privação. Não conseguia dormir. Eu não sabia mais o que eu iria fazer. Estava prestes a perder o meu apartamento. Mas também estava prestes a perder o meu juízo. Foram dias de muito desespero. Num desses dias, eu liguei a TV Canção Nova. E aí, no Sorrindo para a Vida, vocês me ensinaram a confiar em Deus. Não só porque Deus iria resolver os meus problemas, mas porque Ele iria me dar a saída. Comecei, então, a entregar tudo nas mãos de Deus. Buscar nele a inspiração do que fazer para tudo. Nas pequenas coisas, tudo eu perguntava para Deus. Todas as coisas foram se ajeitando. Graças a Deus. Foi uma intervenção do céu, de verdade. Consegui pagar o meu apartamento. Não tenho dívida nenhuma e tenho coração cheio de gratidão a Deus que nos orienta em todas as realidades da nossa vida. Podemos dizer o quê? Que é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu destaco isso. De fato, se a gente recorre a Deus, Deus nos orienta em todas as realidades da nossa vida. Às vezes é um ponto que desequilibra todo o resto. Uma situação que desajusta todas as outras. Mas se a gente se volta para Deus, Ele nos inspira e nos mostra a saída. Essa foi a meditação que eu fiz nas minhas redes sociais hoje de manhã. Porque justamente a palavra de Deus nos ensina isso. Que a gente pode chegar com humildade e pedir ajuda de Deus. Porque quem de nós não temos limitações? Todos nós temos limitações. Essa nossa amiga aí falou da dificuldade de administrar ali financeiramente a vida dela. E foi isso complicando. Você com humildade chega e diz, Senhor, eu às vezes sou meio cabeça dura. Mas me ajuda. Com certeza o Senhor te ajudará. E você vai buscando sabedoria. Quem está aqui no Sorrindo para a Vida, eu sei que busquei isso. Porque aqui nós vamos lugar especial para a palavra de Deus. O destaque aqui é a palavra de Deus. A meditação da palavra. E a palavra é Jesus. É Ele que vai chegando aos nossos ouvidos. Daqui a pouquinho a gente vai meditar a palavra. Mas eu só queria aproveitar a presença do Tiago para divulgar o lançamento da nossa gravadora. Que nós estamos divulgando, né Tiago? Assiste teu clipe lindo, hein? Obrigado. Ensina o pessoal que está em casa, Tiago, como é que a gente faz para acompanhar. Porque isso também é evangelização. A gente acompanhar, vai beber da graça. Mas também divulgar, compartilhar, né? Com certeza. Bom, a gente está no canal Música Canção Nova. O canal no YouTube é o nosso canal do Música. E também a gravadora Canção Nova, né? Tudo que diz respeito de música aqui na Canção Nova, graças a Deus, passa ali também por esse nosso departamento da gravadora hoje. E também está no CN+. Então, semana passada eu lancei um primeiro clipe. Outro igual não há. Graças a Deus, em uma semana a gente conseguiu mais de 50 mil cantos. Foi mesmo. Continua assistindo e rezando com essa canção. E nessa última quarta-feira, dia 7, nós lançamos Lugar para Descansar. Que eu também vou cantar aqui no Sorrindo para a Vida hoje. Mas você pode assistir o clipe e rezar com essa canção. E semana que vem tem mais um lançamento. Que é Vem Espírito de Amor. É a última DCEP. Que também está nas plataformas digitais. Então, você ouvindo lá no Spotify, você assistindo os clipes no YouTube. Tudo isso também é revertido em favor da Canção Nova. Porque hoje a gente não tem mais CD, né? Então, a gente não tem mais aquela obra física que quando você compra, você também nos ajuda na nossa missão de evangelizar. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você acompanha, você assiste... Ajuda na evangelização. Isso também nos ajuda. Isso mesmo. E vai te ajudar, minha gente. Vai por mim. Eu amo andar de bicicleta. Estou ouvindo música, canção nova, livros, canção nova. Corre lá nas plataformas digitais. Tá joia? Não deu para mostrar, mas é que o nosso diretor falou aí do computador. Mas um abraço aí para a nossa equipe. Vamos que vamos. Depois vocês vão lá no YouTube. Vamos lá, agora vai chegar meu óculos. Gente, me ajuda aí. Youtube.com.br musica, canção nova. Pronto. Obrigada, Tiago. Valeu pela ajuda. Valeu pela ajuda. Vai lá, coloca no YouTube. Música, canção nova já vai aparecer. É, já vai. Tá bom? Ou segue o Tiago, você já vai ver ali as divulgações ou as nossas contas oficiais. É, o livro está ali no Instagram também. E a gente também está divulgando. Está todo mundo ajudando a divulgar e você pode fazer isso também nas suas redes sociais. Vamos à palavra de hoje? Sede alegres na esperança. Ó, tudo a ver com esse momento do Vem Louvar aí, ó, que a gente estava falando. Sede alegres na esperança. Pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Gente, alegria que vem do céu. É por isso que dá para sorrir para a vida com esperança de que Deus vai agir, né? Tá na tribulação? Paciência. E como é que a gente vai conseguir essa paciência? Perseverando na oração, Tiago? Com certeza. Nós temos um Deus por nós. É Ele quem nos dá essa esperança. E Ele é esse lugar onde nós encontramos refúgio, paz, forças para seguir. Por isso, compôs essa canção, quero cantar para você. Lugar para descansar. Há um lugar para descansar Eu te convido, vinde a mim Há um lugar para descansar Eu te convido, vinde a mim Me entrega o teu cansaço, as forças eu refaço Comigo estás seguro Sou teu Deus, estou aqui Me entrega o teu cansaço, as forças eu refaço Comigo estás seguro Sou teu Deus, estou aqui, eu te dou meu abraço Descanso em meu coração Saro as tuas feridas Te dou a minha paz Eu te dou meu abraço Descanso em meu coração Saro as tuas feridas Te dou a minha paz Eu sacio a tua sede Se tens fome, eu sou o pão Ao clamar te ouvirei Te sustento em minhas mãos Eu sacio a tua sede Se tens fome, eu sou o pão Ao clamar te ouvirei Te sustento em minhas mãos Eu te dou meu abraço Descanso em meu coração Saro as tuas feridas Te dou a minha paz Eu te dou meu abraço Descanso em meu coração Saro as tuas feridas Te dou a minha paz Eu sou a tua paz Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós pedimos a Deus que faça repousar sobre nós a sua paz Que o Senhor nos envolva no Seu amor nesta manhã E que esta palavra seja luz para a nossa vida Resposta para nós E solução Para muitos problemas que nós estamos vivendo Você que está procurando em Deus o seu socorro Abra o seu coração para esta palavra Porque é Deus falando também com você Mateus capítulo 5 Versículos do 21 ao 26 Abra na sua Bíblia Mateus capítulo 5 Versículos do 21 ao 26 Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia Quero fazer um convite para você Porque a Canção Nova junto com a obra de Maria Sempre faz peregrinações a lugares santos A lugares importantes da nossa fé E nesse ano Eu tive a alegria de ser convidado Para poder fazer uma peregrinação junto com o Frei Josué Então, olha gente Vai ser uma peregrinação diferente Maravilhosa E o que eu entendo é que ela será Uma verdadeira jornada De cor interior Cada dia Uma alegria Uma experiência de espiritualidade Mas em meio As visitas aos lugares que nós vamos fazer Aos momentos de amizade De partilha Porque tem um momento de oração Mas tem um momento do encontro Tem um momento da amizade Da partilha Da fraternidade É muito alegre Essas peregrinações Então até quem tem receio Ah, Márcio, eu tenho medo de ir Porque eu sozinho vou me sentir perdido Difícil, viu? É mais fácil você se achar Do que você se perder Ou se sentir perdido Não deixe de se perder de jeito E nós vamos Para um lugar lindo, 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 lindo Que são os países escandinavos Os países nórdicos Ali onde houve A evangelização dos vikings Então se você entrar E procurar lá Países escandinavos Você vai ver, gente Que é de uma beleza comovente É uma verdadeira catedral A céu aberto Esses países Porque nos arremetem Pela sua beleza A Deus E assim como Santa Maria Madalena Foi a grande evangelizadora Do sul da França Ali Para os países nórdicos Também tem uma mulher Que foi uma grande evangelizadora Que é Santa Brígida Santa Brígida Olha Uma valente guerreira evangelizadora Dos países escandinavos Então é uma experiência Que nós vamos também fazer Da força da graça de Deus Que levou o evangelho A uma cultura completamente A parte Arredia Ao evangelho Nós vamos estar saindo Dia 9 de setembro Por isso eu estou te avisando agora Você que estava esperando Uma peregrinação Para ele E agora ouvindo Também sobre Esse nosso querido Frei Josué Sentiu alguma coisa mexer Aí dentro de você Então Para você se organizar Saída dia 9 de setembro Serão 13 dias É uma peregrinação Incomum Mas De uma Particular beleza Está certo? Aí você que deseja Mais informações Pode entrar em contato Pelo telefone 3186 2055 Que é o da obra de Maria Eu tive a oportunidade De avisar uma vez Aqui no Sorrindo para a Vida E graças a Deus Olha já Estamos aí com a nossa Peregrinação Garantida já Tinha acho que 20 e pouquinhas vagas Então se você deseja ir Faça o contato Corra sim Corra para garantir Porque a gente vai Sempre com um número Limitado de pessoas Para que de verdade A gente possa estar juntos Se você vai com um número Grande demais Ninguém se encontra Mas Esse grupo Que cabe num ônibus Ixi Nós vamos estar juntos O tempo inteiro Vai cansar de estar com a gente Tá certo Então 0 Código da Operadora 12 3186 2055 Pegando aqui A palavra de Deus Para nós Mateus capítulo 5 Versículos do 21 Ao 26 Diz aqui a palavra de Deus Ouviste Que foi dito aos antigos Não cometerás homicídio Quem cometer homicídio Deverá responder no tribunal Ora eu vos digo Todo aquele que tratar O seu irmão com raiva Deverá responder no tribunal Quem disser ao seu irmão Imbecil Deverá responder perante o sinédrio Quem chamar o seu irmão de louco Poderá ser condenado ao fogo do inferno Portanto quando estiveres Não 21 né Não 21 ao 26 Portanto quando estiveres Levando a tua oferenda ao altar E ali te lembrares Que teu irmão tem algo contra ti Deixa a tua oferenda ao seu irmão Deixa a tua oferenda diante do altar E tu serás jogado na prisão E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás Enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ouviste o que foi dito aos antigos Não cometerás homicídio Quem cometer homicídio Vai responder por isso Pode até não responder Diante da justiça dos homens Viu gente Que deixa muito a desejar Mas vai responder Diante da justiça de Deus Então não pense você Que a conta não chega Porque chega sim Não é? Eu sei que as vezes Pesa um pouco Isso Tem gente que Fica desgostoso Quando escuta o que não quer Mas olha Na casa da gente Quando a gente ama As pessoas que vivem conosco Quando a gente ama Os nossos filhos Quando a gente ama O nosso cônjuge A gente não fala O que a pessoa Quer ouvir simplesmente A gente fala O que a pessoa Precisa ouvir E nós temos que entender Que tudo que a gente faz Tem consequência para nós Ou positiva Ou negativa E a palavra de Deus Está nos dizendo Que não fica Sem satisfação O homicídio cometido Não fica E aí Jesus diz Mais ainda Ora eu digo Todo aquele Que tratar o seu irmão Com raiva Deverá responder No tribunal Quem disser Ao seu irmão imbecil Deverá responder Perante o sinédrio Quem chamar O seu irmão De louco Poderá ser condenado Ao fogo do inferno Porque Tratar o seu irmão Com raiva Gera tudo isso Só anota Não precisa você abrir Mas depois Do sorrindo para a vida Você pode abrir lá Em primeira carta De São João Capítulo 3 Versículo 15 Em que São João Diz assim Todo aquele Que odeia O seu irmão É um assassino Porque A bala A faca Empurrar alguém De cima De um lugar Alto Para tirar a vida Da pessoa Não é a única Maneira de matar Nós podemos matar As pessoas Com as nossas Palavras Teve gente Que tirou A própria vida Por causa Das coisas Que ouviu Teve gente Que foi Internado Em hospício Porque o outro Levou a pessoa A loucura E ainda Diz que a pessoa Era louca Porque está aqui Você viu Aquele que disser Louco Ao seu irmão Poderá ser Condenado Ao fogo Do inferno Porque pôs A pessoa Numa situação De desespero Gente Nós não devemos Levar ninguém Ao desespero Tudo tem limite Nós temos que tomar Um cuidado Muito grande Para não Tirar As pessoas Do sério Levar a pessoa Ao limite Porque depois Que a pessoa Saiu de si E fez uma loucura Não adianta Você dizer Eu não sabia Eu não esperava Como é que eu poderia Imaginar Não é Não sabia Não esperava Não podia imaginar Mas foi testando Os limites Foi testando Foi testando Ah agora eu achei Né E as consequências Então O Senhor Nos diz Todo aquele Né Como é que está aqui Ora eu vos digo Todo aquele Que tratar o seu irmão Com raiva Deverá responder Ao tribunal Quem Disser ao seu irmão Imbecil Deverá responder Perante o sinédrio Quem chamar o seu irmão De louco Poderá ser condenado Ao fogo do inferno Portanto Quando estiveres Levando a tua oferenda Ao altar E ali te lembrares Que teu irmão Tem algo contra ti Deixa a tua oferenda Diante do altar E vai primeiro Reconciliar-te com o teu irmão Conserta isso É o que a palavra de Deus Está nos dizendo Como é que a gente Conserta uma atitude Como essa A primeira coisa É parar com ela E a segunda É se reconciliar Com a pessoa Que a gente Levou a esse estado De angústia De desespero Porque Diz aqui A palavra de Deus Não fica Impune E aí Ontem Eu pegava Falei Vou pegar Aqui no livro Quarenta dias Na presença do Senhor Eu vou pegar Um dia Que tem a ver Com a palavra De hoje Tá Os ensinamentos Que estão no livro Não são esses De hoje não Só para você não achar Ah o Márcio Fez o sorrindo Para a vida de hoje É em cima do livro Não, não Ali você vai aprender Ainda outras coisas Talvez até mais profundas Do que você vai Vai ouvir agora Mas lá no dia 30 O capítulo é Cuidado com a língua Cuidado com a língua Com a sua língua E com a língua dos outros Gente nós temos que Criar juízo Entendeu? Nós temos que ser Mais inteligentes E tomar cuidado Com as coisas Que a gente fala Na frente das pessoas Não se trata De ser falso Não se trata De ser duas caras De ter vida dupla Nem tudo Que você pensa Precisa ser dito E nem todo mundo Tem estrutura Para escutar As coisas Que você fala E tem muita gente Ansioso por uma palavra Errada sua Para transformar a sua vida Num verdadeiro Em um verdadeiro Inferno Para te prejudicar Fortemente E às vezes Até para te colocar Na cadeia Tem gente Que às vezes Vai para a prisão Porque fala demais Entende? Porque deu nas mãos De um inimigo O material necessário Para trabalhar Contra a pessoa Às vezes Nem é verdade Mas ele deu uma base Para que uma distorção Fosse feita E ele ficasse Numa situação Difícil Então a gente tem Que tomar muito cuidado Com as coisas Que a gente fala Na frente De quem a gente fala As motivações Com as quais A gente fala As coisas Então cuidado Com a sua língua Mas muito cuidado Também com as coisas Que você ouve E com a língua dos outros Com o que a pessoa Coloca dentro de você Por meio de palavras E o que a pessoa Leva de você Para os outros Por causa das coisas Que você falou Então é o cuidado Com a língua da gente Com o que ela vai dizer E com A língua do outro Como é que ele vai usar Aquilo que ele escutou Como é que se chama isso? Prudência Inteligência E quem não aprende Assim por ouvir A instrução Vai aprender Na prática Na vida Só que o preço É alto demais É muita dor Sabe? E desnecessária Então eu marquei Aqui um trechinho Na página 180 Que diz assim Uma palinha Aqui do livro Quarenta dias Na presença do Senhor Língua Língua é coisa Tão perigosa Que fez Davi Compor uma música Que não deixasse Esquecer disso Davi não queria Você lembra Quando você estudava Que você tinha Prova E aí você pegava E fazia uma rima E fazia uma frase Fazia uma musiquinha E alguém na sala de aula Criava ali um dingo Uma musiquinha Para todo mundo decorar Os cursinhos Faziam isso Com Química Não é? Com A tabela periódica Da química Não é? Só na música Gente Era só a música Para poder decorar Davi era esperto Davi sabia disso Se brincar Ele foi um dos inventores Dessa técnica Ele disse Eu não posso esquecer Como é que eu vou fazer Para eu não esquecer isso? Vou fazer uma música E essa música Está no Salmo 38 Versículo 2 Os Salmos São músicas E qual é a letra Da música de Davi? Está lá na Bíblia Salmo 38 2 Ele colocou assim Eu resolvi Está escrito lá Eu resolvi Vou controlar Meus caminhos Para não pecar Com a língua Vou por um freio A minha boca Enquanto o malvado Estiver na minha frente Olha Bem que a gente Podia saber A melodia Dessa música Para a gente cantar Não é? Vou Não E começa Ele dizendo Eu resolvi E você já resolveu Que nem Davi? Eu resolvi Vou controlar Os meus caminhos Para não pecar Com a língua Porque as vezes A gente não quer Pecar com a língua Mas tem gente Que faz a gente Falar o que a gente Não quer Tem situação Que faz a gente Dizer o que não devia Por quê? Porque você não controla Os seus caminhos A gente tem que aprender A não dar ocasião Namorado e namorada Que estão querendo viver A castidade Que querem fazer Um bom caminho De preparação Para o seu matrimônio Que não querem Antecipar Aquilo que é próprio Da vida de casado No tempo de solteiro Como as relações íntimas As relações sexuais Não vão conseguir Se não tomarem cuidado Com as ocasiões Podem ter os melhores Propósitos Meu amigo Mas você ficar namorando No carro No escuro À noite Embaixo de uma árvore Olha Você deu chance Para o azar E Davi está dizendo aqui Eu vou controlar As ocasiões Eu não vou dar ocasião Para eu não pecar Com a língua E eu vou pôr um cabresto Na minha boca Olha É música de quem Está injuriado Consigo mesmo Eu tenho certeza Que ele tinha feito besteira Tenho certeza Que ele tinha falado demais Então ele estava Como que Diante do espelho Dizendo Eu vou pôr um cabresto Na minha boca Para ver se eu consigo Calar essa bendita Vou pôr um freio Na minha boca Enquanto gente ruim Estiver diante de mim Enquanto gente má Estiver na minha volta Escutando O que eu estou dizendo Então Na frente de uma pessoa Mal intencionada O que fazer É o que esse capítulo Vai ensinar para você O que fazer Quando alguém vier Olha aqui Olha que interessante Que você vai aprender aqui O que fazer Quando alguém vier Te pedir opinião Sobre uma confusão Alheia O caldo está fervendo Não tem nada a ver com você Alguém veio te puxar Para dar uma opinião Te pedir um conselho Você é um homem de Deus Você é um conselheiro Você é uma mulher querida Ajuda as pessoas E vieram te pedir Um conselho Sobre aquela bagunça Que está lá O que é que você deve fazer Vou te contar não Vou deixar você ver Você está vendo A situação ferver Como é que você faz E aqui ó Tem uma parte importante Sobre os desabafos O que você precisa saber Quando alguém vier Desabafar com você Você precisa saber Algumas coisas E logo em seguida vem O que você precisa saber Quando você For desabafar Com alguém E na página seguinte Antes da oração De cura interior ali Que tem uma oração De cura interior Logo em seguida Se fala aqui A respeito das feridas Abertas por palavras O que acontece Com as feridas Que são abertas Em nós E nos outros Por meio de palavras Tem remédio O que você acha Tem remédio Você vai descobrir Então Quando eu digo Para você Que são ensinamentos Práticos Em qualquer dia Que você abrir Esse livro Você vai aprender Em questão De pouquíssimos minutos Algo que colocado Em prática Vai transformar De imediato A sua vida E não estranho Se as pessoas Amaldiçoar É uma forma É uma forma De matar Tem filho Que não deu Nada Na vida Porque ele foi Estragado Pelas palavras Do pai E pelas palavras Da mãe A vida inteira A vida inteira Sendo amaldiçoado Quando eu comecei A minha caminhada Com Deus Isso em Brasília No ano de 1989 Eu fui pela primeira vez A um grupo De oração E o grupo De oração Que eu frequentava Tinha uma pessoa Muito querida Para mim Eu gostava Muito dela Ainda gosto Porque ela não morreu Só não encontro mais Com ela Mas que Quando foram Orar por ela Ela teve Uma manifestação Espiritual Gravíssima Gente Algo Monstruoso Se manifestou Naquela menina Porque um espírito Diabólico Tinha entrado Na vida dela Por causa De uma palavra Que ela ouviu A vida inteira Dentro de casa Dos pais dela Que era a palavra Burra Aí as vezes A gente pensa assim Nossa Mas isso é uma coisa Tão comum aqui Quantas vezes Aqui em casa A gente A gente Usou essa palavra Eu também já usei Não devia Mas tem hora Que você perde a paciência Você vira para a pessoa Você não chama a pessoa De burra Você fala para ela Deixe de ser burro Né Porque naquele momento A pessoa está sendo Uma pessoa de inteligência fraca Já não é bom isso Mas agora imagina você Uma criança pequena Ouvindo do pai Ouvindo da mãe Você é burro Você não sabe nada Você não entende nada Tudo que você faz É errado É errado É errado É burro É burro É burro Gente isso foi destrutivo Para a vida dessa moça Você não tem ideia Das consequências Que isso trouxe para ela Por isso Marido e mulher Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com as palavras Aí se você me perguntar Mas vocês já se desentenderam Mas vocês já se desentenderam Já Eu e minha esposa Sim Porque para a gente Se entender primeiro A gente se desentende O entendimento Nasce do desentendimento Para você se entender Com uma pessoa Você tinha que antes Estar desentendido E o casamento É um passo a passo Para você Ajustar A sua vida Com a pessoa Acertar o passo Então sim Teve momentos de desentendimento E teve momentos de nervoso Teve Teve momentos de raiva Teve E teve momentos de alguma discussão Assim mais acalorada Poucas Mas teve Mais acalorada Porque discussão A gente tem no decorrer De toda a vida Só que quanto mais O tempo vai passando Mais você vai entendendo Que não é preciso Você elevar a voz Não é preciso Uma grosseria Que quando você faz isso Mais você se desentende Do que você se entende Com a pessoa E a finalidade da conversa É o entendimento E não a competição Você ganhar Você tem razão Sobre a outra pessoa Nós nunca nos amaldiçoamos Nós nunca Taxamos um ao outro Porque eu entrei na vida Da Rose Para construí-la E a Rose Entrou na minha vida Para me construir Eu fui feito Um homem Muito melhor A partir do meu casamento E eu devo muito A minha esposa Devo muito Ela foi Nas mãos de Deus Muitas vezes O cinzel Não é A talhadeira O martelo Que Deus usou Para poder tirar Essas lascas em mim Que precisavam Ser tiradas Entende? Para me aperfeiçoar E eu A mesma coisa Na vida dela Então tem gente Que diz Que o casamento É um purgatório Em certo sentido É sim Porque purifica a gente Porque purga a gente Mas não É É muito mais Paraíso Do que purgatório Quando é um casamento Correto Escolhido com sabedoria Vivido com amor Desde o início Porque o amor Leva a céu Para tudo Que a gente vive Então não Amaldiçoe O seu marido Minha querida Porque quando você O amaldiçoa Você o transforma Justamente Naquilo que você Não quer que ele seja Meu irmão Não Amaldiçoe A sua esposa Porque amaldiçoar A sua mulher Amaldiçoar A você mesmo A sua própria carne Ela é uma só carne Com você Não amaldiçoe Seus filhos Cuidado Com as palavras Que você diz Para os seus filhos Porque eles acreditam Nela Seu filho Acredita em você Por mais que você Tenha sido mentiroso Por mais que você Tenha sido uma mentirosa Para o seu filho Para a sua filha Você é o pai Você é a mãe É muito fácil A gente enganar Uma pessoa Que acredita na gente Então cuidado Com as palavras Enganosas Que você diz Até sem a intenção De enganar Porque as vezes Você não tinha A intenção de enganar Mas não é verdade Que seu filho Seja uma pessoa Tola Burra Ele tem qualidades Ele tem inteligência Ele tem muita coisa Para vir à tona Para ser trabalhado Mas a gente as vezes Sepulta tudo isso Debaixo de uma Enxurrada De maldição De imprecação De apelidos De taxações Como é que um garoto Como é que uma garota Sobrevive a isso Se a gente Que é adulto Não aguenta Você acha Que eu ia me permitir Viver ao lado De uma pessoa Que o tempo inteiro Estivesse me caluniando Me ofendendo Não 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 casei para isso Então vamos nos ajustar Aqui Vamos corrigir isso No nosso relacionamento Porque dessa forma Não dá Porque isso vai Matando a gente Você entendeu Que amaldiçoar É uma forma De matar Por isso Que a palavra De Deus É tão severa Em relação Às nossas palavras Você sabe Eu vou chamar Uma coisa dessa Para a minha vida Não é E muitas vezes A maldição Ela acontece assim Você diz o que é ruim Com a intenção De que aquilo aconteça Tem muito mais força Mas às vezes Você amaldiçoa A conta gotas Você até não tem muito A intenção Que aquilo aconteça Na medida que você disse Mas o veneno Estava ali Naquelas palavras Gente Então Jesus afirma Que aquele que Tachar o seu irmão De idiota De imbecil Ou como traduz A Bíblia Ave Maria De raca Que significa Cabeça vazia Diz a palavra de Deus Não vai ficar Sem prestar contas Então é melhor Não fazer E se fez Pedir perdão A Deus Primeiramente E se fez Com alguém Ir lá E pedir perdão Para a pessoa Já houve A altura na minha vida Que eu fiz isso Eu fui lá Pedir perdão Pelas minhas palavras E retroceder Nas minhas palavras Porque às vezes Na hora do nervoso Você não é justo Nas coisas que diz Não é Então Diz a palavra de Deus Que aquele que Tachar o seu irmão De louco Será condenado Porque uma taxação Vai muitas vezes Nos destruindo Interiormente Você já teve apelido? Lembra lá No passado Quando você era criança Aquele apelido Que você odiava Quanta gente perdeu Festa em família Por causa de apelido Quanta gente Deixou de ir Em convivências No Natal No Ano Novo Por causa De brincadeiras De mau gosto De apelidos Porque a pessoa Pega um aspecto Negativo Seu Um defeito Que você tem Algo que você Não gosta Em você E transforma aquilo Numa coisa engraçada Para que os outros riam E não te dá Mais sossego Com isso Quem já passou Por essa experiência Sabe que se a pessoa Não tiver estrutura Ela vai sendo desmantelada Interiormente Porque vai minando A autoestima Vai incutindo Dentro da pessoa Uma mentira Eu tinha um amigo Que ele não Ele não aceitava Você podia xingar A mãe dele Mas se você apontasse O dedo no rosto dele E dissesse para ele A palavra moleque Você tinha que ser ligeiro Ele aceitava Palavrões pesados Mas essa palavra Ele não aceitava De jeito nenhum Ele nunca me contou Por que Mas moleque Gente Certeza Que tem a ver Com uma experiência Traumática Que a pessoa viveu Então Esses apelidos De infância O que é Tem gente que acha Um mimo Acha bonitinho Não é bonitinho Não é feio É chato É desgastante É desgostoso A pessoa tem nome Chama pelo nome Ou se você for Um apelido Que seja pelo menos Carinhoso Não é Porque mesmo você Sendo pai Sendo mãe Pondo o apelido Carinhoso E procurando tratar Da melhor maneira possível E dizendo assim Ah Mas também isso aí é demais Porque aí a pessoa Não se fortalece Pode ficar tranquilo Porque Ainda que você faça isso Seus filhos Não vão escapar Dessas brincadeiras De jeito nenhum Agora uma coisa É quando um coleguinha Diz Outra coisa É quando você Meu amigo O que é pai Diz O que o seu pai Fala pra você O que a sua mãe Fala pra você Marca a sua vida Pra sempre Você não esquece Olha Muitos aqui Eu vou dizer Muita gente vai lembrar Daquelas brincadeiras Que era assim Ah você não é Dessa família Você foi adotado Nossa Irmão então Achamos você Na lata do lixo Não é Muito É desse jeito Você Olha a cor da pele Todo mundo aqui em casa É mais moreninho Só você branquelo Ixi Foi achado Na lata do lixo Irmão Não é Você não parece Com ninguém Aqui em casa Nós vamos devolver você Gente do céu Para com isso Faz isso com seu filho Não Porque na verdade Você está atingindo ele Na raiz De quem ele é Da existência dele Na identidade dele Isso produz um dano Muito grave Porque isso É você convencê-lo De desamor De que ele não é amado Ah era engraçado Marcio Porque ele chorava Chorava por quê? Por que que ele chorava? Isso é tortura Entende? E Jesus leva isso Muito a sério E olha Não estou na direção Dessa época De mimimi Que brincadeira nenhuma Você pode fazer Que já tem gente Pensando em processar Não Isso aí é palhaçada Mas veja Que a gente está falando De uma coisa Completamente diferente Sabe Que não é uma brincadeira É algo dito Com uma intenção De destruir a pessoa É você reduzir a pessoa Ao defeito que ela tem É você salientar Os limites da pessoa Para você desacreditar a pessoa A pessoa está indo bem Você não consegue segurá-la O que você faz? Pega um defeito dela E põe em evidência Que é para desacreditar a pessoa Isso é maldade E muitas vezes Isso acontece Dentro de um casamento Por meio das comparações Por meio das piadas De mau gosto E Jesus quer Purificar O nosso coração Dessas lembranças Olha que tesouro Precioso Que serão Esses 40 dias Na presença De Deus Cada dia O Senhor Tocando em algo Da nossa vida Nos instruindo Abrindo os nossos olhos Nos orientando O que nós devemos fazer Mas curando O nosso coração Das marcas Que nós carregamos Dos traumas Que nós trazemos Nos dando A oportunidade De nos reconciliarmos Com as pessoas A nossa volta E de modelarmos Uma vida muito Muito, muito melhor Do que a que nós Estamos vivendo Até o presente momento Então Jesus quer Purificar o nosso coração Dessas lembranças Mas Veja aí Nesta palavra Se para um Está apontada A condenação Por taxar Porque está apontado Quem fizer Vai responder Por outro lado Jesus manda Ao ofendido Perdoar Quem faz o mal O Senhor está dizendo Vai se reconciliar Acerta com a pessoa E quem foi ofendido O Senhor O Senhor manda Perdoar Porque a cura Só entra no coração Mediante o perdão Tem muita gente Que ouve coisas Maravilhosas Sobre a cura interior Sobre a cura física E vê testemunhos E a pessoa E a pessoa Inclusive Está convencida Disso Porque ela sabe Tanto por um Testemunho interior Do Espírito Santo Que diz para ela É verdade Quanto que ela vê Que o que está sendo dito Não é mentira Então apesar Então apesar da pessoa Ver Acreditar na cura interior Acreditar que Deus É poderoso Para intervir em situações Inclusive materiais Como foi esse testemunho Que nós ouvimos Que a saída veio Para uma situação Aparentemente Sem resolução Mas ao mesmo tempo Que a pessoa acredita Ela não experimenta Tem gente que não experimenta Por que a pessoa Não experimenta Por que a cura Só entra no coração Mediante o perdão A gente precisa Perdoar A gente E se a gente Não consegue Perdoar Nós temos que pedir A Jesus A graça A força Para perdoar Mexeu demais Comigo Um testemunho Que eu Escutei Num dos primeiros Acampamentos É Fé e Milagre Um dos primeiros Por isso Eu Eu sempre conto Esse testemunho Se eu não me engano Foi no segundo Ou terceiro Acampamento Fé e Milagres Veio uma moça Cega Uma doença Degenerativa Tinha destruído Os olhos dela De forma absoluta E essa moça Veio para participar Do acampamento Porque ela estava cega Veio pedir a Deus Direção para a vida dela Mas no momento De oração Sobre o perdão Muito incomodada Resistente A perdoar Ela disse Que aquela pregação Foi quebrando O orgulho dela Foi quebrando Foi quebrando E ela ia fazendo As perguntas Interiormente E as respostas Iam sendo dadas Durante a pregação Ela disse Que parecia Que a gente Estava ouvindo Os pensamentos dela Porque ela pensava Uma coisa A resposta Era dada Na hora Lá na frente Chegou uma hora Que ela se rendeu E perdoou Um homem Ela não entrou Em detalhes Estava ali Ao meu lado Fabão Responsável Da frente de missão De cachoeira paulista Hoje Ela disse Que perdoou Um homem Que tinha feito Muito mal A ela E a outras Mulheres Que ela conhecia E que ela não Tinha a menor Vontade De perdoar Mas no momento Em que ela Tomou a decisão Porque percebeu Que era Deus Pedindo isso Para ela Quando ela Decidiu Perdoar Aí a vontade Veio Primeiro ela decidiu Depois os sentimentos A acompanhar E ela disse Que foi um momento De muito choro E de muita Cor interior Mas a grande Surpresa veio Quando ela Resolveu levantar Porque ela Estava de joelhos Foi enxugar As lágrimas Que estavam Correndo pela face E no momento Em que ela Enxuga os olhos Percebeu Que tinha voltado A enxergar A cegueira física Havia sido curada Num momento De perdão A cura Entra na vida Da gente Mediante o perdão Tem muita gente Que está triste Anda triste Não sabe porquê Mas tem um coração Ferido Tem uma alma Ferida Tem uma história Não resolvida Que precisa ser Trazida na presença Do Senhor Precisa ser colocada Diante de Deus Apresentar As nossas lembranças À luz De Deus De Deus Esse roteiro Vai ser Para nós Um roteiro De cura 40 dias Na presença Do Senhor Não é uma coisa Que se arrasta Não Gente É como quando você Está apaixonado Que você não vê A hora de encontrar A pessoa E ali você Despeja o seu coração Quando você está Apaixonado Não é Em declarações De amor Em presentinhos Olha Despejar Diante de Jesus As lembranças Que precisam Da luz De Deus E na hora Da oração Lembrar Aquelas pessoas Que nós Flagelamos Com a nossa língua Não precisa Ficar com medo Desta palavra Porque Jesus Veio e deu A sua vida Para quebrar Também A maldição Dos nossos pecados Que nós cometemos Por culpa Nós Veio quebrar Todas as consequências Disso Em nossas vidas Mediante O arrependimento Arrepender-se Das pessoas Que a gente Machucou E eu tenho Que me arrepender Fazer o meia culpa Principalmente Dentro de casa Eu fico pensando Como eu Torturei Minhas irmãs Com palavras As brincadeiras Os apelidos As implicâncias Nossa Deve ter sido Muito difícil Para elas E eu já Pedi perdão Não é E muitas vezes Eu peço perdão A Deus Porque a gente Percebe que a gente Afeta a vida Da pessoa A gente impacta A vida da pessoa Com palavras Mas também Lembrar Aquelas pessoas Que fizeram Isso Conosco Para a gente Dar o perdão E encontrar A cura Chegou a hora De você Dar o perdão E encontrar A cura Cada vez Que a situação Se repete É uma oportunidade Que nós temos De dar O perdão Gente E permitir Que nosso Senhor Nos cure Então Põe as mãos Sobre o seu peito Feche seus olhos Um pouquinho Como é que a gente Encontra essa cura? Basta você Vencer Esse mal Uma única vez No território dele Quando atacado Humilhado Por meio De uma brincadeira De um apelido De uma palavra Assim Você não se deixa Abater Mas você responde Com generosidade Você vence O inimigo No próprio Território dele E aí Esse monstro Esse dragão Se transforma Numa lagartixa E já não Aterroriza mais você Vamos pedir a Deus Agora a graça Sobre nós De que esta palavra Se cumpra Na nossa vida E traga Luz Para todos Os nossos relacionamentos Libertação Para nossa alma E cura Interior Senhor Nós te agradecemos Senhor Muito obrigado Senhor Só tu mesmo Para abrir Os nossos olhos Em relação A nossa língua As coisas Que nós falamos As coisas Que nós ouvimos E nós te pedimos Senhor Repousa sobre nós Teu Santo Espírito Porque o freio Que nós precisamos Colocar na nossa língua Não precisa ser Agressivo Não precisa ser Violento Precisa ser Poderoso E este Que freia Os nossos Ímpetos Ímpetos E nos dá o equilíbrio É o teu Espírito Santo Meu Deus Ele também É o médico Da minha alma Que me cura Meu Senhor Ele também É o médico Poderoso Que pode Reparar Os danos Que eu causei Nas pessoas Que eu não soube Amar Vem Espírito Santo De Deus Aqueles que querem Ser visitados Nesta manhã Pelo Senhor Digam Vem Espírito Santo De Deus Vem sobre nós Vem sobre mim Vem sobre os meus Irmãos Vem Espírito Santo De Deus Amemos cantando Espírito 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 Santo Espírito Santo De Deus Vem controlar Como a palavra nos diz Vem controlar Vem controlar Todo o meu ser Vem dirigir Vem dirigir O meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus Nós te agradecemos Senhor Por essa visita hoje Nesta sexta-feira A graça do teu divino Espírito Santo Nós precisamos Dessa graça Estamos pedindo isso Desde o início do dia Agora nessa oração Você também pode pedir Vem Espírito Santo Sobre essas realidades Que eu ouvi As realidades Que eu vi As realidades Que falaram De mim As realidades Que eu falei Das pessoas Você que pediu Essa graça Deus De perdoar O Senhor Escuta a sua oração O Senhor Visita a sua casa Visita Sua família Visita seus sentimentos Quer te curar Só a graça Do divino Espírito Santo Obrigada Senhor Que maravilha A palavra de Deus Val A gente Foi anotando aqui O que eu consegui Para mim Tenho certeza Absoluta Que ela fez bem Para muitos Que estão acompanhando Para valer o Sorrindo Para a Vida Hoje É verdade São direções Tão precisas A palavra de Deus Ela é muito direta Ela é muito objetiva Principalmente nos evangelhos A gente tem uma ordem Muito direta Então que Deus Nos dê a graça De cumpri-la E assim a gente Vai também Progredindo na nossa vida Vai favorecendo o ambiente Em tantos lugares Por onde passarmos Aí se cumpre isso aqui A gente vai deixando Rastros de Deus Rastros de Deus Com as nossas palavras Com a nossa presença Com a nossa atitude A gente vai deixando Rastros de Deus Por onde estivermos Abraço você Que rezou com a gente No dia de hoje Obrigada Viu Deus abençoe Muita gente dizendo Me aguarde Que eu estou chegando Já estão vindo aqui Para o nosso acampamento Vem louvar Estamos esperando sim Quero abraçar A Rosângela A Rosângela me contou Uma novidade Fiquei tão feliz Porque ela gente Pelo menos Uma vez por semana Eu recebo e-mails Da Rosângela Evangelista Deixando um pix aqui Alguma graça Algum motivo Ela literalmente Em gratidão a Deus Ela faz algum gesto Em prol da canção nova E ela disse assim O Val Mas ontem vocês falaram Tanto de se tornar sócia Que aí eu falei Ah vou ligar lá Eu não sabia Que você não era sócia Rosângela Ajuda tanto Ajuda tanto Ela disse Ontem eu ouvi vocês Acabou o programa Eu liguei E me tornei sócia Pelo cartão de crédito E ela disse Que foi o Gabriel Lá da nossa central De atendimento Do nosso call center Que a atendeu Ela falou Val Ele foi muito gentil Educado Aí Gabriel Gabriel né Parabéns Gabriel Gabriel Manda recado aí gente Gabriel Pois é bom É isso mesmo Faça você também Essa experiência Talvez você seja Como a Rosângela Ajuda sempre Mesa a mesa Está conosco Mas ainda não se tornou Sócio oficialmente Você pode ligar No 12 3186 2600 Já explicamos Esse telefone É o WhatsApp Cadastre ele aí Nos seus contatos Vai aparecer o ícone De WhatsApp Pode mandar uma mensagem Porque se a gente Não conseguir Lhe atender De forma imediata Fica ali registrado E a gente Assim que possível Nossa equipe Já entra em contato Com você Para lhe atender Tá bom Ô gente No Brasil inteiro Está chegando o livro As sogras estão presenteando As noras Vi aqui no Instagram Ela disse Val O que significa isso Minha sogra Me deu o livro 40 dias Na presença do Senhor E ela te ama É verdade Quer sua família feliz Quer você bem Que melhor desejo Do que estar na presença Na presença Ou desejar isso A pessoa E proporcionar isso A alguém Dar uns passos Com o Senhor Não é? Então pega a dica aí Não é não? Aí sogras Noras Gerros Parentes Família Todo mundo se presenteando Mas ela não colocou Aqui o nome da sogra Mas ela falou Val Não só pra mim Ela comprou Pra mais 5 pessoas E tem uma pessoa Que falou assim Val Guarda pra mim Aí na loja Que eu vou comprar Preciso de 50 Não consigo guardar Pra você Como é que vai guardar? Não vai ter jeito Já entra Já faz o pedido No site Loja.cansaonova.com Você entra agora É o meio mais rápido Gente Isso Faz online Alguém até achando Assim Marcio Será que Alguém aí na Canção Nova Não consegue Guardar pra mim Mais rapidinho Não Esse sistema É o mais rápido Você entra ali Você faz o pedido Já é disparado Imediatamente Sai de São Paulo Direto pra sua Pra 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 É muito Fácil Então É só Você chegar ali E fazer o seu pedido Está apontado ali Uma estimativa De tempo De entrega Mas é menos Tempo Um pouquinho Não é Então Você pode Ficar tranquilo Que vai chegar E olha Sabe onde vai chegar Na verdade Ela já ficou esperta Fez a pré-venda Mandou aqui pra mim A Carla Carla Roberta Ela tá na Itália Vou mostrar aqui a fotinho Porque ela já foi no Kindle E ela já Eu aproveitei a pré-venda Val E eu já comprei Tá aqui a fotinho Do livro dela Inclusive eu já vi o preço Não tá caro assim não Gente Tá 5,99 euros Explica isso Val Pra quem nunca viu A pessoa Nós temos essas lojas virtuais Tipo Amazon Não é verdade Nós temos o Kindle E aí é um e-book Então nós temos o e-book Aqui inclusive Tá registrado Vai receber o livro físico Né Val É Aqui ó Vou botar o meu dedo aqui Porque vai estar disponível Marcio A partir do dia 12 Tá Aí pus o dedo demais Mas ela comprou Fez a pré-venda Exatamente Ela já aprendeu Já garantiu aqui na pré-venda Então você Garantia que no dia 14 Vai assistir Exatamente Então dê aí uma olhada A gente vai falar As plataformas digitais Onde nós estaremos disponibilizando Mas aqui a gente já descobriu Que você consegue pelo Kindle Tá ok? Então corra lá Já passa como a Carla Na Itália Ela é brasileira E já garantiu dela Marcio Mendes Quem tá comprando lá na Europa Pagando exatamente o mesmo valor Que aquele Exatamente Que coisa boa Família Só mais um recadinho Na verdade é o testemunho Da graça de Deus Ela disse assim Val Gostaria de dar o meu testemunho Mas gostaria que você Não me identificasse Tá bom? Eu tenho 21 anos E sou do Rio Grande do Norte Eu não conhecia o programa Sorrindo pra Vida Apenas acompanhava O texto da Misericórdia Rio Grande do Norte Padre Alex Acho que é isso É brincadeira Ela disse assim Mas a minha supervisora Aqui do trabalho Sempre falava com todos A respeito das graças Que é o Sorrindo pra Vida Ela falava com muita felicidade De vocês Principalmente falava Dos testemunhos Da graça de Deus acontecendo Eu falei Será que isso é verdade? Passei a assistir o programa Todos os dias com ela Val Virou rotina Aqui em nosso trabalho O dia só começa Depois do Sorrindo pra Vida E olha que nós rendemos muito Viu? Trabalhamos com muito mais eficiência Tantas palavras Que vão transformando A nossa vida E eu sou testemunha Que de fato A Canção Nova É obra de Deus E que muda As realidades Que estão ao nosso redor De dentro pra fora Agradeço a todos vocês Um abraço especial E o que? É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Que coisa boa Chegar nessa sexta-feira Início do nosso acampamento Vem louvar Com tantos testemunhos lindos Nem dá tempo Da Val Ler todos aqui Viu gente? Ela lê Particularmente Mas não dá tempo Da gente ler todos Na mesma hora Que você envia A gente vai atualizando Durante a semana Tá bom? Mas não deixe de enviar Seu testemunho Nós estamos chegando No finalzinho Sorrindo pra vida Mas antes A gente vai trazendo O resultado A parcial Do nosso projeto Da Imi Almas Que é o projeto De manutenção Da Canção Nova Chegamos aos 28% Atenção Subimos 3% O farol ficou amarelo Márcio Tá faltando 72% Atenção Atenção aos dias úteis São 13 Né Márcio? Agora começou a aumentar A arrecadação diária Que a gente precisa 5,5% Ao dia E tem feriado aí Mas com a graça de Deus Nós vamos conseguir sim Que nós somos uma família Que não desanima Sei que todos aqueles Que estão nos acompanhando agora Como você que está Nos acompanhando Está alinhando Com a Canção Nova Pra que esse mês Nós consigamos obter Todo o necessário Pra manter a evangelização No ar O que é que custa tanto Né? Você pode perguntar Que de mês pra mês É preciso atingir Esses valores Esses 100% A evangelização Através dos meios De comunicação Mas que poderosa É a evangelização Que vai através Dos meios De comunicação Você não concorda? Olha o testemunho Que nós acabamos de escutar Eu digo a você Nunca desista De ser um evangelizador Sabe? Nunca se deixe Ficar de fora Porque um dia Nós vamos participar Da alegria De todos aqueles Que com o nosso esforço Nós ajudamos Que encontrasse com Deus E por isso um dia Nós vamos abraçar No céu E você precisa estar junto Nesse trabalho De evangelização Alguns de nós Deixamos tudo Que nós fazemos A nossa família Nossa casa Nossos trabalhos Alguns até Os estudos Na época Namoro E viemos pra cá Pra dedicar Pra dedicar Ponto Doação E eu tenho E eu tenho Uma boa notícia Nós vamos ter Sorrindo pra vida Todos os dias Da semana que vem Val Ah Então é até segunda Até segunda Se Deus quiser Obrigada Viu Val Deus abençoe Família Ah Eu vou encontrar O pessoal Do Sorrindo pra vida No Vem Louvar Na porta Aqui do Sorrindo pra vida Nós vamos estar Todos os dias Viu Um abraço Carinhoso Pra você Que ficou com a gente Durante toda essa semana Obrigada Tiago Obrigado Paula Domingo eu vou estar aí Acompanhando o padre Marcelo Rossi aqui Tem que estar com ele No santuário Às 15 horas Tá bom Então vem pra canção nova Ele também vai estar aqui Conosco Vem pra canção nova Vou encerrando aqui Antes de dar tchau Pro sapo Hoje no início Eu falei né Que o aniversário Do Flávio Crepaldi É o nosso querido Miramar né Aí ó Pra matar a saudade Do padre Léo Olá gente A foto do Crepaldi Flávio Pra homenagear você No dia do seu aniversário Não ia deixar Saiu bem nessa foto Aí Ele é o bonequinho Tá gente O Miramar Tá lá no museu Do padre Léo Um abraço A todos os aniversariantes Do dia Obrigada maestro Um carnaval a todos Se Deus quiser Isso mesmo Na segunda Nós estamos juntos Aqui no Sorrindo Pra Vida O céu é esse lugar Pra descansar Eu te dou Meu abraço Descanso Em meu coração Saro as tuas feridas Te dou A minha paz Eu te dou Meu abraço Descanso 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 Em meu coração Saro as tuas feridas Te dou A minha paz Eu sou A tua paz Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma